Olha só, caramba, o ventose de baús, esse barulhinho aqui, ele tá muito feliz da vida. Vai ter mais bicho lá ou vai ter só esses carinhas aqui? Deixa de ser brilhante. Opa galera, voltamos aqui com The Legend of Zelda Sky Arts World, está acompanhando essa série, está gostando e não é inscrito no canal, se inscreva agora porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender porque eu trago muitas dicas de Zelda Sky Arts World, como passar, pegar itens ocultos, side quests e muito mais. Vamos continuar nossa aventura, porque tem mais um gerador pra gente ativar, né? E salvar a tripulação do carinha aí. Como eu vou fazer isso, Runil? Deixa tudo funcionando do jeito que tem que ser, entra nessa porta aqui. Vai ter esses bichos aqui pra encher o saco a sua vida. Ô seus malucos, eu me ferro né? Ai, ai, ai deus. Eu veto. Wow, meu! Céu! Eu te odeio désame. Vamo, que ferro, diabo! Tá. Deixa de pegar um coração aqui, pelo amor de Deus. vamos pegar esse bagulho aqui, vamos puxar ele, vamos para cá, para o seu outro lado, seria bom se o link, ah, seu palhaço, se é bom se o link conseguisse puxar tanto para o lado como para o outro, mas para mim puxar para o outro lado eu tenho que mudar aqui, empurrar, ah, isso é uma chatice demais, ele não consegue segurar e puxar ao mesmo tempo, o barco subiu sozinho porque eu tinha descido o barco, mas ele é, não, não subiu não, e está lá, ele continua no mesmo lugar que eu coloquei ele, está vendo, não foi à toa que eu pedi para vocês colocarem o barco aí, então, percebe que ali não tem como passar, como eu vou fazer isso, reunião do político, eu vou passar desse jeito aqui, por isso eu falei para você colocar o barco aqui, que você iria precisar dele, então, vamos fazer com que ele vá para cima, porque daqui de cima, galera, a gente vai conseguir desativar esse cristal, né, que fique no presente de novo, ele ficando no presente, a gente consegue acessar aquela porta lá que está brilhando que nem, não sei o que, ela está dando choque, não é, no caso, agora é só a gente acertar aqui, né, porque como vocês bem sabem, a precisão aqui no meu emulador não é tão precisa assim, então, é desse jeito, agora vamos fazer o barquinho descer de novo para lá para a gente ter acesso, mas é do outro lado aqui, né, ai, porcaria, beleza, agora sim, dá para te parar, o movimento é aqui, cara, é desse jeito, desceu com a maior lentidão do mundo, vamos entrar de novo, a porta, ah, Link, para de ficar subindo nas paredes, a porta não vai, tá, mas pegando choque, vai ter um mocego para te perfubar a vida, claro que sim, né, oh, beleza, mocego chato, levou o farelo, vamos pegar isso aqui, vamos dar aquela pegada, abrir a porta, ativar o bagulhete, ativa, ah, tá, para mim ativar, galera, mais um sofrimento, é, mais um sofrimento, não poderia usar a porta aqui para não sofrer tanto, você que está no seu videogame normal, você pode acertar daqui, ó, o cristal lá, mas eu não quero sofrer tanto, cara, então, eu vou sair daqui e eu vou entrar lá pela porta normal, então eu vou acertar o ativador daqui de fora, cara, para mim é melhor, para você, você pode usar aí o seu, seu console mesmo, é porque aqui para mim a, a mira não é tão precisa quanto para você aí no seu console, tá, agora bora ver se a gente consegue acertar o bicho ali, aqui, provavelmente sim, né, beleza, e agora vamos acertar aqui, para a gente descer bonito, aí o negócio fica se mexendo só para me atrasar, beleza, agora a gente vai entrar por aquela porta que eu abri, e ativar mais um lado do gerador, para cá, ai caramba, sai daí, cara, tá, não vai estar mais trancado, eu vou poder entrar por aqui, espero que não tenha morcego mais, vou colocar a espada aí, gerar, e ativar mais um gerador, finalmente, cara, ah, vai, dá um tempo, cara, beleza, agora depois que você ativou tudo, a gente precisa voltar para outra sala aqui, ó, a mesma sala que a gente saiu, muito rolê, em vez da gente pular para o lado do barco aqui, a gente vai vir nesse outro lado, percebe que tem outro lado para descer, vamos descer aqui, aqui vai ter uma portinha para você passar, vamos para esse lado aqui, entrar aqui, show de bola, agora aqui galera, então, muito cuidado, tem o negócio, não esmaga a sal, você vai ter que ir desviando desses, deixe um negócio aqui, vai, 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 meu Deus, Eu não pensei que ia ser de uma gala, tá aqui a gente vai usar o chicote, joga, vamos vir por esse lado daqui porque vocês vão ver o que tem, vocês vão ver. Olha só, caramba, houve uma dose de baús para o Link, ele tá muito feliz da vida, vamos começar a coletar todos os baús, o sonho do Link. Chifre de monstro. 100 rupias. Chifre de monstro. 100 rupias. Chifre de monstro. Aí sim, né, ele ficou muito louco quando viu todos os baús. Vamos pra cá, galera, porque aqui é muita corrida. Caramba, cara, que louco. Vamos usar aqui de novo, nossa. Esse é o barulho. Sobe aí, cara, cara. Como eu morrer assim, velho? Tá, vamos usar aqui nosso chicote lá, cara. Mira lá. Presta atenção na tua vida. E aí? Errei. Vou levar a farelo. Não. Tá, de novo, né? Beleza. Por que que eu errei aqui, cara? Hum... Podia. Tá, é o seguinte. Podemos abrir aqui pra gente ter um atalho quando voltar. Não precisar fazer o caminho todo de novo. Agora vamos aqui por baixo. Vai. Vem aqui mais rápido, cara. Que lentidão. Por aqui. Já vemos uma saída aqui. Vamos acelerar o passo. Até que enfim, né? Vamos abrir aqui mais uma porta. E finalmente a gente encontra a tripulação e vamos fazer com que eles saiam, né? Você é humano, certo? Como chegou aqui? Hum... Então você veio com o capitão para nos resgatar. Você nos deixou felizes. Sério. Você veio a bordo para achar a chama de Laineru. Parece reacender a chama de Laineru. Você deverá retornar ao controle do barco. A sala de controle é perto da cela. Mas a porta está fechada e você veio. E você vai precisar da chave para abrir. Primeiro você deve ir à cabinha do capitão. A chave da sala de controle deve estar lá. Cabinha do capitão, onde é que fica? Por favor, tome essa chave com um grande sentimento. Estou no jeito de gatar. Esta chave abre a porta para a cabinha do capitão. Ah, ele vai me dar a chave para aquela cabinha. Ah, sim, cara. Valeu. Ele vai me ensinar como chegar lá. Eu já sei como chegar lá, seu maluco. Tchauzinho para vocês. Chegamos até a saída. Vamos lá. Estamos com a chave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos sair por aqui. E tudo ok. Cara, deixa eu ver como estamos. Ah, tá, tá, eu tenho que recuperar a vida, velho. Eu não vou enfrentar esses caras sem recuperar a vida. Não sou doido. Tá, vamos sentar aqui. Beleza. Eu recuperei vida, agora sim. Eu vou mostrar algo muito legal pra vocês. Peraí. Primeiro, deixa eu derrotar esse cara aqui. Ih, vilã ainda. É sério. Tá, vai ter um cara ali em cima, galera. Olha só. Eu tô com meu checote aqui, né? Olha só, olha só. Presta atenção. Eita. Me dá esse chifre de monstro aqui, cara. Me dá. Eu roubei o chifre de monstro dele. Agora ele tá irritado. Ai, miserável. Me devolve o coração com o robô. Você pode ir sempre. Se você quiser colocar muito chifre de monstro. É uma dica que eu te dou. Você entra. Me corta. Volta de novo. E ele vai estar lá de novo. Esperando você. para você pegar mais um chifre de monstro. Você não sabe. Você não pode me pegar o monstro. ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mas é um besta, né, cara? Ele fica pegando o chifre. eu tô sabendo que eu vou a sua vez que a primeira vez que ele me acerta tá beleza o que é sempre bom né agora vamos pegar aqui o nosso nossa flecha vamos acertar aqui ó e eu fiz pegou bem no pé velho falta de sorte agora não vai pegar no pé e a pena e eles lá nós podemos passar por aqui vamos ver o que tem aqui galera nessa areia O peixe vermelho agora vamos trocar aqui para o nosso só com flecha tem flecha aqui vamos precisar derrotar esses caras E aí eu tô acabando de derrotar eles a gente vai ter que fazer voltar ao presente de novo aqui vai ser a mim meu sofrimento né Deixa eu ver qual é o lado aqui e isso aqui é o lado que eu tenho que acertar ali né e parece que eu vou acertar de primeiro olha só por essa eu não esperava como tu erra o Caio impressionante Seu desgracento o próximo sabe disso não é Ah você danado nojento Agora é o seguinte, galera. Vire para cá e pise nesse bagulhete. Vamos acertar ali. Vai ter mais bichos lá ou vai ter só esses carinhas aqui? Deixa ele subir aí! Caraca, ele não dá de certo, cara! Ixi, chegou agora, mano! Tá. Negra, tu vai morrer! Sério? Uma falha do seu nome! Tá, agora eu tô a vez. Ah, quem ficou pãozinho? Anda lá. Vamos parar aí. Vocês conseguiram fazer usar minha fada, né, seus miserentos? Consegui! Tá aqui a chave, né? Essa aqui é a chave do grande boss lá. Vamos pegar. Você obteve o talho do povo? Ah, velho! Vocês! É, tem um banquinho aqui pra mim me sentar. Ai, meu Deus! Meus! Você que ferrou! Beleza! Tá aqui a porta do chefe. Aliás, a porta do controle central. Quando a gente ativa-la, vocês vão ver. Gostou? Deixa o like! Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal! Ative o sininho e você não vai perder nenhum vídeo que eu vou trazer de The Legend of Zelda Sky Arts World. Até mais, fique com Deus, um abraço do Rony do Player e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho